Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais uma ideia com CDs, espero muito que vocês gostem. Então, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar linha e agulha. Então, CD, dois CDs, tesoura, uma flor, um botão ou uma pérola, o que você tiver, cola quente, tecido de algodão, pode ser qualquer tecido, isso aqui é EVA, mais tecido. Eu vou usar um círculo do mesmo tamanho aqui do CD, do mesmo tamanho, e o outro, eu vou medir pra mostrar pra vocês o tamanho dele. Ele tem 25 centímetros, ó, 25. Vou usar um retângulo com 7 centímetros, por 37, e o tecido, ó, do mesmo tamanho, da mesma largura, do mesmo tamanho. Aí eu vou colar aqui, ó. Eu vou passar cola. E vou colar Esse tecido aqui. Colar o tecido no EVA. Vocês podem estar passando aí também, é... Pode ser outro tipo de cola, a cola... É... A cola é 7 mil também, ela é muito boa. Mas eu vou colar com cola quente. Não passe muita cola quente pra não ficar grosseiro, pode passar tipo uma camadinha fina aqui. Ó, aqui passou um pedacinho do tecido, mas eu vou deixar. Vou colar o CD. Vem com o tecido, ó. E vou colar. Pronto, colei aqui, colei. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou passar cola. E vou colar aqui, ó. Eu vou tirar, porque eu vou colar outro tecido aqui pra ficar nos dois lados da mesma cor. Então, eu vou tirar aqui. Aproveitar enquanto... Não fica muito duro. Vou pegar outro tecido e vou colar. Pronto. Já colei aqui nos dois lados. Agora vamos vir colar aqui. Fica mais bonito assim, deixando assim. Aqui atrás também, se vocês quiserem estar colando o outro tecido, vai ficar também, né? Com acabamento mais bonito, mais perfeito, né? Tá, eu tenho que ir segurando assim pra ir colando, ó. Ó, aqui tá. Tá vendo que aqui não tá colado, ó. Só vim com a cola e passar. Ó. 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 Nossa, queimou mal que só. Aí vocês vão fazendo isso aqui, ó. Vai passando a cola, ó. Deixa eu passar aqui. Fica até mais fácil. Tô tentando chegar e levantando. Encontrei um jeitinho mais fácil pra ir colando, ó. Vai passando aqui no tecido, ó. E vai fazendo isso aqui, ó. Bem mais fácil. Ó. Até chegar no finalzinho. Pronto. Vim gravando até chegar... Ou, vim colando até chegar aqui no cantinho. Vou vir aqui, vou passar aqui, ó. Ó, passa a cola aqui por fora. E aqui, é claro que eu vou colar alguma coisinha aqui pra não deixar essa parte feia ficar aqui, ó. Então, eu vou colar aqui. Vou vir aqui nessa parte feia, vou passar cola e vou colar, ó. Um pedacinho de renda pra esconder aqui. Pra assim, de lado mesmo. Vou cortar aqui. E vou pegar agora essa renda e vou fazer isso aqui, ó. Vou dar toda a volta. Vou colar aqui, dando toda a volta no pontinho. Tô chegando aqui já no finalzinho. Colando a minha renda. Até chegar aqui, ó. Aqui eu vou cortar. Vou passar uma colinha pra segurar aqui também. Eu achei que ficou bem bonitinho. Agora vamos fazer a parte da tampa. Ó, ficou um pouquinho enrolada, não sei por que que ficou assim. Deixa aqui. Vamos fazer agora a parte da tampa. Eu vou pegar a minha agulha. Vou alinhavar. Esse aqui todinho, ó. Só isso que eu vou fazer, ó. Vou alinhavar. Até chegar lá no finalzinho. Vou fazer uma dobrinha. Vou fazer uma dobrinha assim pra ficar mais bonitinho, ó. Pronto, já alinhavei. Todinho aqui. Vou pegar um CD. Pode ser esse aqui. Eu tenho vários aqui. Vou pegar esse. Vou colocar aqui, ó. Agora eu vou puxar. Se eu fizesse uma flor também, com o mesmo tecido, ia ficar lindo demais também. Eu não pensei isso antes. Vou puxar aqui pra mim fazer o arremate, ó. Faça. Vem o arremate aqui. Vem aqui novamente. Vem aqui. Pronto, ficou assim. Claro que eu não vou deixar. Vou pegar uma florzinha. Passa a cola aqui. Vou pegar essa linda flor. Eu já gravei um vídeo com essa flor. Gravei, tem um vídeo no canal ensinando a fazer essa linda florzinha aqui de cianinha. Então tá lá no canal. Então, já tá pronto. Não precisa fazer mais nada na tampinha. Olha só, eu não tô gostando de deixar esse negócio aqui em branco. Então, eu vou pegar uma fitinha. E eu vou passar cola aqui, ó. E eu vou colar ela assim, ó. Dobrando pra ficar com um acabamento mais bonitinho, ó. Então, eu vou passar cola. Tá vendo? Assim, todinho aqui. Vou dar toda a volta. Nesse fotinho aqui. Pronto, passei a fitinha. Dei toda a volta aqui, ó. Com a fitinha aí, eu achei que ficou mais bonitinho. Agora é só pegar a tampinha. Colocar a tampa. E olha como que ficou. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Pode guardar aí algumas cores. Isso aqui, se você estiver afim. Vem com a tampinha. Então, é isso. Tchau. 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 Tchau.